A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo O resumo das principais notícias esportivas da região Boa tarde, estamos ao vivo, ao vivaço no programa Momento Esportivo Na TV Tony Bahia Notícias Boa noite a vocês aí Estão sintonizados, aguardando aqui o programa de grande audiência da TV online Muito obrigado, estamos ao vivo, ao vivaço Cinco horas e cinquenta e seis minutos Cinco horas e cinquenta e seis minutos Estamos ao vivo, ao vivaço na segunda-feira Segunda-feira hoje, dia 12 de fevereiro de 2018 Boa noite, Salesia Avelina Júnior Alves Boa noite, Léo da Barra Obrigado, Marciano Nascimento Diretor de Esporte Ali da cidade de Belém, de São Francisco Pernambuco Hoje tem muito sobre esporte Aqui na TV Tony Bahia Notícias Vamos falar aí Lá no futsal de Orocor Onde o time do Rodrigo Amando Advocacia Conquistou a quinta Copa de Betos de Futsal 2018 As poderosas garotas ali da Grovila Quatro também foram campeãs Só que no feminino Boa noite Aí para Edna Barbosa Lá em São Paulo Vamos falar também da Copa Casa das Placas de Futsal Sub-20 Começou Dois jogos, muitos gols bonitos Os lances geniais E também tem o campeonato da Jiboia Houve partida ontem Vamos falar aí do campeonato regional de futsal de Cabrobó A Copa ali, Nova Geração Campeonato Nova Geração O pessoal ali da Nova Geração O Geladão de Insaraiva Obrigado, Insaraiva Boa noite para você Boa noite para ali o pessoal Que faz o esporte de Cabrobó Emerson Lins Diretor de esporte O Tinanã O Ferreirinha Toda a galera ali Sintonizada aqui Na TV Tone Bahia Notícias Obrigado Ali é o pessoal de Floresta Pernambuco TV Floresta Obrigado Rodela Zabaré Chorrochó Macururé Projeto Pedra Branca Projeto Araticum Agrovila R7 E R8 Itacoatiara Juazeiro da Bahia Paulo Afonso Boa tarde Boa noite Cabrobó Santa Maria Orocó Floresta Cabrobó ali Petrolândia Obrigado a vocês De Belém De São Francisco Está só começando O programa De todas as noites A TV Tone Bahia Apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Um resumo Das principais notícias Esportivas Da região A partida agora Com Tone Bahia 5 horas 59 minutos Quando for comprar velas Prefira as velas São José Qualquer fabricada Aqui na nossa região Do São Francisco Em Televendas 749-8805-7226 Bairro João XXIII Juazeiro Bahia Velas tem que ser São José Administração Miguel Conceita Casa da Placa Pabrigamos as melhores placas Para veículos e motos Da cidade Venha nos visitar Estamos localizados Na rua Talagoa Número 135 No bairro João XXIII Centro de Juazeiro Bahia Se preferir Ligue 753611 6155 Walter Ramos E Wagner Bocica Esperam por você Para cuidar do seu carro Peças e acessórios Tem que ser de qualidade E para isso Você conta com o serviço De Zemario Autopeças E acessórios Garantia Melhores preços E facilidade Para você cliente Zemario Autopeças Também oferece pneus Alinhamento e balanceamento digital Troca de óleo Na compra do óleo A troca é grátis Descontos especiais à vista Ou se preferir Parcele no cartão ou cheque Zemario Autopeças Peças e acessórios Para todas as marcas Películos e modelos Avenida Nino Coelho As margens da BR-428 Aqui em Cabrovó Telefone 3875-3826 Boa noite Vamos com as informações Agora do esporte Aqui Lá para o Pernambuco Vamos primeiro para Pernambuco Olha Na cidade de Orocó A equipe Rodrigo Amando Advocacia Conquistou a 5ª Copa De Betis de Futsal Ali São 2018 Na noite de sexta-feira Dia 9 Ali na cidade de Orocó Pernambuco A equipe ali Do Rodrigo Amando Advocacia Venceu por 1 a 0 A equipe do Salão Novo Estilo Com gol de Diego E conquistou ali a Copa A 5ª Copa De Betis de Futsal Edição 2018 Na mesma noite Só que no feminino As poderosas Da Agrovila 4 Venceu o time do Barcelona Por 3 a 0 Com gols de Daniela Mika E Jeane Parabéns aí Ao pessoal de Orocó Da Orocó FM Obrigado a vocês aí Ao Rodrigo Brito A sua esposa ali Ana Cláudia Boa noite A vocês Estamos ao vivo Ao vivaço Já no sábado Agora saindo de Pernambuco E vindo para a Bahia Vamos voltar daqui a pouco Para o Pernambuco A matéria aí É da Copa Casa das Placas De Futsal Sub-20 2018 Houve dois jogos Foi abertura ali Lá no ginásio Lázaro Alves Pereira No sábado Portanto Com dois gols aí Do Murilo Bahia O time do Neligo Venceu por 3 a 2 O time da Clínica Sorri Na manhã De sábado Dia 10 Ali de fevereiro Lá no ginásio Lázaro Alves Professor Lázaro Alves Pereira No distrito No distrito da Barra Do Tarrachio Já ali na segunda partida Ali o outro gol Vamos nos gols aí Dois gols do Murilo Bahia E um do pé de pato Descontou para a equipe Da Clínica Sorri O Suênio Marcou dois gols Jogou muito bem o Suênio Já na segunda partida A equipe do Nerves Do Paulo Júnior Venceu o time da ABC ACBF Por 5 a 3 Com 4 gols Do Paulo Júnior E um de Carlos Eduardo Descontou para a equipe Do ACBF Eduardo Dário Barbosa E André Próximos jogos Já estão marcados Próximos jogos aí Estão marcados Para o sábado Daqui a pouquinho Vocês vão ficar Sabados Vamos logo saber aí ACBF E Clínica Sorri Joga na próxima Quarta-feira Às 10 da manhã Às 10 da manhã ACBF E Clínica Sorri Os dois Têm que vencer Já perderam na abertura E logo após Às 10h40 Nem Ligo e Nerds É uma grande partida aí A equipe do Nem Ligo Que venceu E também Os Nerds Vencedor contra vencedor E perdedor Contra O perdedor Só lembrando aí Ao pessoal aí Que a equipe É Da A equipe da ACBF Acabou de anunciar Aí a contratação Do Xorroxóense Douglas Gustavo E também ali O Zé Cachoeira Dois bons jogadores Ali Da Da cidade De Xorroxó Bahia Vamos Com mais informações Seis horas E quatro minutos Seis horas Quatro minutos Estamos ao vivo Ao vivaço E vem aí O The Voice Xorroxó 2018 Aguarde aí As inscrições Vão estar abertas A partir da semana Que vem É Inscrições limitadas Apenas 12 participantes Vão participar Do The Voice Xorroxó O pessoal pediu E o Tone Bahia Com a TV Tone Bahia Apoio ali Do Bel Moral Vamos estar lá Ao vivo Ao vivaço Obrigado a vocês Vamos com mais informações Vamos para a cidade De Cabrobó Bom, antes Essa Lésia Avelina Dá o seu recado Se for comprar velas Prefira as velas São José Qualquer fabricada Aqui na nossa região Do São Francisco De Televendas 74 98805 7226 Bairro João 23 Juazeiro Bahia Velas tem que ser São José Administração Miguel Conceira Casa das Placas Fabricamos as melhores placas Para veículos e motos Da cidade Venha nos visitar Estamos localizados Na rua Da Lagoa Número 135 No bairro João 23 Centro de Juazeiro Bahia Se preferir Ligue 753611 6155 Valter Ramos E Wagner Bocica Esperam por você Olha aí Obrigado ao Wagner E ao Walter A Valkyria O Vilk O Dudu E ao O Wagner Fonseca A Celita Todos vão estar aqui No domingo Na grande final Da Copa Casa das Placas De Futsal Sub-20 2018 Será no ginásio Lázaro Alspereira Onde estão acontecendo Os jogos Obrigado Léo da Barra Jadson Foram os árbitros Da abertura Da competição Estou aqui Esperando aí Aguardando alguém Para fazer aí Ao vivo Ao vivaço Aqui O pessoal Está de carnaval Curtindo o carnaval E o Tânio Bahia Está aqui Vamos com as informações Lá para Cabrobol Olha Três jogos Movimentaram O domingo De carnaval Da quinta rodada Da Nona Campeonato Só site Do assentamento Jiboia No Jiboia Olha o nome aí Do assentamento Domingo De carnaval Onze Ontem E de belos Gols Na quinta rodada Da Nona Da décima Nona Perdão Campeonato De futebol Só site Do assentamento Jiboia De Cabrobol Pernambuco Foram três jogos Realizados E as redes Balançaram Quatorze Vezes Olha aí Os caras Estão bons de gols A competição É organizada Pelo desportista Fernando Da Jiboia Um abraço Para você Fernando Da Jiboia Quem vencer Leva para casa O troféu Nézinho Macedo Olha os resultados Aí Às nove horas Toco Preto É brincadeira Esse nome Toco Preto Dois Celebassa Três Às quatorze Trinta União Tapera Dois Projeto Brígida Agrovila Um Um E às dezesseis Horas Juventus Da Mata Quatro Subestação Dois As informações Aí Fotos Da organização Comissão De organização Eu peço Aí ao pessoal Da Jiboia Ao Fernando Né Valeu Fernando Da Jiboia Que pode mandar As informações Aqui diretamente Para a TV Tony Bahia Notícias Pega aí O WhatsApp Do Tony Bahia Com o pessoal Aí de Cabraló Orocor E manda aqui Que a gente vai estar Aqui repassando Para vocês E se vocês quiserem Ver as fotos Das equipes Aí Entre aí No blog Do Tony Bahia Notícias Que está Todas as fotos A equipe aí O Bassa Essa é Bassa Está de Bassa Né Ele está ali Com A camisa Do Bassa Do Barcelona Obrigado A vocês Estamos ao vivo Meirinha Lima Boa tarde Boa noite E aí Recebeu Ainda não Meirinha O Tony Bahia Ainda não saiu Mas obrigado Que Deus te ilumine A você E aí O pessoal A Galega A Rosinei O Tony Bahia Ouviu aqui As fotos A Rosinei Da Galega E também A Meirinha Lima Elas ali Curtindo o carnaval Arrochando o nó Como diz O meu amigo Ferreirinha Obrigado A vocês Obrigado a vocês Eu vou mandar um abraço Para o pessoal Do projeto Arapicum Agrovila R7 R8 Cadê o Adailton O homem sumiu Procura-se Adailton Vamos atrás desse homem Esse homem está sumido Obrigado Adailton Obrigado ao pessoal Ali da R8 Ali é o Elizeu Obrigado a toda A sua família Lá na cidade de Rodela A paz do senhor Para o pastor Liberto A Kael Santos A vencedora Do Devoi Tarrachil Mais uma chance Para a Kael Aí No Devoi Chorrochó A Kael tem idade Para participar É de 12 a 18 anos De idade Obrigado a vocês Obrigado lá O Paiacan Na cidade de Floresta Pernambuco O Paiacan Ele aí É um dos Doutor Bahia Vai até dar uma olhadinha Aqui O Paiacan Que dia joga A equipe Do Paiacan Doutor Bahia Vai procurar aqui Os jogos Do Paiacan Da escolinha Lá no campeonato Vamos falar agora Do campeonato Certo Vamos falar agora O Paiacan Está tentando Abrir aqui Uma página E o Paiacan O Paiacan Vai tentar Falar com o Paiacan Ao vivo Ele está na cidade De Cabrobó A gente não combina não A gente liga aí E a vez o pessoal Atende Outra hora não atende Não combinou nada O Paiacan Eu não esperava Ih Tem que esperar Vamos Vamos tentar Com o Paiacan Vamos logo ver aqui Que dia a equipe Do Paiacan Joga O Tony Bahia Vai falar aqui Do campeonato Nova geração De futsal Regional Ali Nova geração Troféu Eduardo Saraiva Obrigado Din Saraiva Vereador Din Saraiva Dalto Seu filho Ali a sua esposa Ali todos os familiares Da família Saraiva Alô Meirinha Lima Paulo Afonso Bahia O Tony Bahia Ainda não recebeu A encomenda Daqui a pouquinho Assim que terminar o programa O Tony Bahia Vai lá sim Na casa da Rosaneide Buscar a encomenda Que Deus te abençoe Rosaneide A Meirinha Lima Abençoe aí A Galega Seus filhos Os filhos da Marineide Que a Galega não tem filho Obrigado a vocês Olha Vamos aí com a tabela Os jogos Do campeonato Regional Nova geração De Cabralbó Troféu Eduardo Saraiva No próximo dia 16 Retorna ali Os jogos Já que deu uma parada Depois de três jogos Deu uma parada ali Para O Carnaval Portanto Dia 16 A TV Tony Bahia Vai estar lá Ao vivo Ao vivasso Pediu o pessoal Luiz Carlos Ao Ferreirinha Da Rádio 104 Nova geração Vígula 9 E também ali Ao Rodrigo Rodrigo Brito Da Oracle FM Vai dar uma força Ao Tony Bahia Vai ser bom Eles vão aprender um pouco E Tony Bahia Também vai aprender Com eles E aí Tudo bem Então dia 16 Três jogos O Tony Bahia Não vai ver Como é que vai fazer Não vai dar Para transmitir Os três jogos A não ser Que o Ferreirinha Ali narre um Ali o Luiz Carlos Narre o outro E o Rodrigo Brito Narre o outro Aí dá Seleção de Oracle Contra o Betis Forte Cabrobol Esse é um grande jogo Na segunda partida Seleção do Belém São Francisco E a CAF Cabrobol E na terceira Nova geração E Juventus Floresta Aí tem duas equipes Que é muito forte A seleção de Belém É muito forte Eu não conheço As outras Mas diz que a Betis É sorte Cabrobol É muito forte Também Então por isso Aí são os três jogos A seleção da Barra Que é o Neligo Só vai jogar No dia 23 Contra a forte equipe É de A Barra Vamos tentar Falar com O Paiacan Ele não está Tentando Vamos ver Vamos ver Se ele atende Aqui Vamos tentar Chamar o Paiacan O Paiacan Não está usando A gente está tentando Pelo Facebook A última Entrevista Com o Paiacan Foi pelo Ali Pela O WhatsApp É porque o Facebook É melhor É boa noite Aí Rogério Brito Rogério Brito Da rádio Ali É Oroco FM 104,9 Programa Ali Espaço Esportivo Não é isso? Obrigado Rogério Olha O Rogério Será que o Rogério Vai estar ali É Vamos tentar Falar com o Rogério Pelo Facebook Será que o Rogério Está ali Rogério Brito Esse homem Ele não vai estar Online Ô Rogério Dá um oi Ao Tony Bahia Aí No Facebook Da Ana Cláudia O Tony Bahia Vai tentar Ver se consegue Falar com eles Aqui Por aqui É porque Às vezes as pessoas Não tem lá Não dá pra usar Rogério Brito Certo? Espaço Esportivo Não é isso mesmo? O programa lá Do Rogério Brito Lá na Oroco FM Vamos tentar Chamar ele aqui No Facebook E vocês aí Ô Ana Cláudia Compartilha aí O vídeo Da TV Tony Bahia Pra chegar mais perto De você A TV Tony Bahia Vai visitar a cidade De Oroco Vai conhecer A Ana Cláudia Ao Rogério Brito E todos ali Da Da Oroco FM A Ana Bahia Vai aí sim Vamos tentar ali Falar ao vivo Ao vivasso Com o Rogério Brito Eu não sei Eu não sei se ele Tá usando ali O Menses Vamos tentar aqui Talvez Ele vai estar usando O Menses Vamos tentar É Felizmente O Rogério Brito Ali O Da Da Rádio Ali Oroco FM Não tem Não tem Realmente Não tem O Rogério Brito Dá um oi aí No WhatsApp Do Tony Bahia Só precisa Dar um oi Dá um oi E o Tony Bahia Vai colocar Você No ar Porque o Tony Bahia Está usando O celular E não pode Ali É Ligar Então Dá um oi aí A Ele está me ouvindo Dá um oi O Tony Bahia Tentou ligar aqui Mas não conseguiu Vamos tentar novamente Aí Pelo Facebook Se não Dá só um oi TV Tony Bahia Notícias A TV Mais perto De você Momento Esportivo Esse é o programa Bem formado O único programa Da região Talvez do Brasil E do mundo Que dá prioridade Ao esporte amador Não é só o esporte amador Não Ou melhor dizendo A gente só fala De esporte amador Aqui a gente não fala No esporte profissional Muito difícil mesmo Muito difícil Só quando o Flamengo Perde Não é O Rogério Brito Quando o Flamengo Perde Aí a gente coloca Uma vinheta aí Engraçada Um oi Ô Dá um oi No WhatsApp Que o Tony Bahia Tá te chamando Aqui no Facebook Mas Parece que você Não Tem ali Um mês Não é isso O Tony Bahia Tá tentando Te chamar No Facebook Mas infelizmente Parece que o Rogério Brito Não está Podendo atender Ali Certo Vamos Tentar aqui Dê um oi No WhatsApp Vamos tentar Para não perder Tempo Vamos Para não perder Vamos com a matéria Ana Cláudia Obrigado Ana Cláudia O Tony Bahia Não consegue Falar com O Rodrigo Ali O Rodrigo O campeonato Vai voltar Vai voltar Já que deu uma parada Aí O campeonato Ali da cidade De Cabrobó Pernambuco Campeonato Regional Vamos tentar Com a Salésia Avelina A Salésia Também Ele não Está chamando Você quer quem é Salésia Olha Já deram um oi lá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Salésia Avelina Você está Ao vivo Ao vivaço No programa Momento Esportivo Da TV Tony Bahia Notícias Ô Salésia Novamente Viu A TV Você saiu Só dentro Não tem para ninguém É isso aí Salésia Ô Salésia Você viajou Não acompanhou ali Abertura Na Copa Casa das Placas De Futsal Sub-20 Grandes Jogos Mas quarta-feira Salésia já prometeu De ir lá Não é isso Salésia? Isso Exatamente Quarta-feira Estarei lá Marcando presença Ô Salésia É O pessoal Só segura um pouquinho Aí Salésia O pessoal De Cabrobó Ali né Da Da Oroco FM Está mandando as informações Então vai reclar Daqui a pouquinho com ele Salésia Avelina Olha A equipe do Neligo É muito forte Tem o Murilo Bahia Considerado hoje O melhor jogador De Barra do Tarratio E vai enfrentar ali A equipe do Paulo Júnior Que está jogando Uma barbaridade Quem vence? A equipe do Nervis De Paulo Júnior Ou a do Neligo De Murilo Bahia? Rapaz Eu vou deixar Para o dia Não fica no muro Salésia O dia Que tu tiver A oportunidade De ver Eu tive a oportunidade De acompanhar os jogos Aí eu não quero nem É verdade Ô Salésia É Os comentários aqui O pessoal me perguntando Ligando para mim Para saber se é a Salésia Que vai narrar os jogos Ao vivo Ao vivaço Lá no ginásio Lázaro Alves Pereira Diga aí para os Salésia Bahia Estará narrando os jogos Quarta-feira Na Copa Casa das Flacas Isso aí É Salésia mesmo Valeu Salésia Avelina Ô Salésia Fique à vontade O Anderson Gleis Está muito preocupado Todo dia Pliga para mim Cadê a voz Da Salésia Avelina Agora já mudou o nome É Salésia Bahia E aí Salésia O que você tem aí A dizer aí Desse profissional O Anderson Gleis Que está aí À frente da capoeira Ali né Anderson Gleis Agora está focado Está focado Início do ano No equipe Mais de hoje A oito É Alugues Vinha Retorna Seus trabalhos Aí o Anderson Gleis Agora está focado Ele agora Ele agora Vai trabalhar Com o senhor Assange demais Na hora dele voltar Vai com o senhor Demais É verdade Ô Salésia Bahia Fique à vontade Para as suas conclusões Finais aí No programa Momento Esportivo Então Boa noite a todos Boa noite a você Doutor Bahia E quarta-feira Quero convidar todos Aqui no ginásio Para a gente Acompanhar A Copa Casa das Placas 2018 Valeu Salésia Avelina Boa noite para você Boa noite aí para Os seus filhos Né Vamos tentar aqui Agora pelo Facebook Lá para a cidade De Orocó Vamos tentar ali Com o Rogério Brito Vamos tentar aqui Pelo Facebook Agora vai dar certo Vamos tentar ali Rogério Brito Boa noite Rogério Brito Rogério Alô Tá me ouvindo Tô sim Você está ao vivo Você está ao vivo Ao vivasso No programa Momento Esportivo Ao vivo Ao vivasso Já que ele tá Contando um problema Aqui nas operadoras Ô Rogério Como está aí A cidade de Orocó Nesses Exato momento Boa noite Tônio Boa noite Estou curtindo aí O programa Balanço Esportivo Né Estamos aqui Falando diretamente De Orocó Com as notícias Esportivas Da nossa região E você aí Devo bem No seu próprio A outro Sexto de sábado Aí Peça eu curtir Aí as informações Aqui da Quinta Copa De Abertos Futsal Deu o final Nesse dia Nove Né E aconteceu aí A grande final No Feminino O jogo De volta O Barcelona As Poderosas O primeiro jogo Um gol Do jogador Do jogador Já colocaram Que trabalha comigo Lá na Tecna E ela viajava Né E desce Para fazer aí Quarta-feira Então hoje Não teve E nem amanhã Antes Que é o pensamento Amanhã Que é o de feriado Nacional Volta aí Na quarta-feira Aí Você pode entrar Você pode entrar Ao vivo Também Com a gente Falando de esporte Mas Falando de esporte Aqui Ainda tem muita coisa Aqui para você Você aí também Para o pessoal Que está curtindo aí Fala também Nós estamos acompanhando O 19º Campeonato Lá do assentamento De Boia Assentamento de Boia Que pertence A cidade de Cabra Bola Né E acompanhei Lá essa rodada Esse final de semana Né Tem que ficar na vaga Mas a bola rolou lá No assentamento de Boia E o resultado foi o seguinte O Cera Passa Aqui do Projeto Brívia Venceu 3x2 A equipe do Tombo Preto Inclusive Está até no seu blog Aí Mandei uma conta Para você aí É verdade O União Tapera Venceu 2x1 A equipe do Projeto Brívia E o Juventus da Mata Venceu 4x2 A equipe da Subestação E Para o pessoal Ficar bem Atualizado A classificação Dessa competição No grupo A liderança A subestação Equipada Baia Cabra Bola Ele tem 6 pontos E juntamente Com o Juventus da Mata Também tem 6 pontos Quando foi o ponto Fondo deles dois O Juventus da Mata Venceu Chegou a 6 pontos Também A União Tapera Chegou a 3 pontos Ontem Depois a Vitória 3 pontos A Gró Vila 1 E a Mãe Rosa Ainda não pontuaram No grupo Pera A situação é a seguinte O Cera Passa Que é aqui do Projeto É o atual campeão De Eurocórdia O atual campeão De Eurocórdia Do ano passado E muito forte Cele Passa Tem 6 pontos A empatada Turco Preto E Chapé Com 3 pontos E Sport Trocar Ainda não pontuou E no grupo C A liderança Da seleção Trocar Equipada Da Ilha da Assunção Da cidade de Carval Tem 6 pontos Veterano Navumes De Carval Tem 3 pontos E Tabajara Também De Carval Tem 3 pontos A próxima rodada Acontece no próximo dia 18 domingo Pela manhã A 8 da manhã União Tapé E Juventus da Mata Às 9h50 Os veteranos Na Vub E os moleques 2018 E à tarde Fechando a rodada Chapecoense E Cele Passa Grande jogo Muitos jogadores Da região de Eurocórdia Participando também Dessa equipe Do Chapecoense E com a equipe Do Cele Passa Também Que é a equipe Do Projeto É isso aí Rogério Brito Do Balanço Esportivo Da Eurocó FM Ô Rogério Eu fico muito feliz Pela essa parceria Eu não te conheço Pessoalmente Mas o Tony Bahia Está indo ainda Essa semana Sentar com o Rogério Ali na cabine Vamos sentar aí No estúdio Tony Bahia Vai invadir aí O estúdio da Eurocó FM Vai dar entrevista Se o Rogério Brito Deixar Vou ajudar Aí A gente Balançar Esse balanço É isso aí Ô Rogério Brito É na quinta Você vê Na quinta Isso Rogério Aí nós vamos dar Uma passeada Pela cidade Aqui no começo Para ver se dá certo Aquela Que você falou Para nós Isso Isso Muito bem mesmo Rogério É com a parceria Que a gente vai crescendo Ó Você vê Que o Tony Bahia Ele dá prioridade Não dá não Eu só divulgo Esporte amador Pode ser na cidade No mato Certo Certo Pode ser na quinta O Tony Bahia Vai atrás Das informações Eu quero ver a série Pelas informações E esse campeonato Do acertamento É da jiboia Eu tenho muito interesse Em divulgar E dia 16 Rogério Lá na cidade de Cabrobó Tem três jogos Aí Pelo campeonato regional De futsal Nova geração Troféu Eduardo Saraga Quem sabe aí O Rogério Brito Narrando um desses gols Desses jogos Eu não vou dar a palavra certa Porque eu nunca Trabalhei com narração Não Posso até Trabalhar Na ficha Que eu já fiz aqui Em Oroco Uma vez só Não tem essa narração Não Mas quem sabe Ô Rogério Brito Rogério Brito O Tony Bahia Eu não te conheço pessoalmente Mas pelo que Essa semana A gente foi Conversando Eu tenho certeza Eu tenho um oi biônico Tenho certeza Que você vai ser Um grande narrador Tá faltando Apenas a oportunidade O Tony Bahia Quando foi ali Estrear na Rádio Educadora Belém de São Francisco Tremia mais do que Uma vara verde Mas a gente tem que Confiar em Deus E vai dar certo Rogério Brito Fique aí com suas Constrações finais Aqui na TV Tony Bahia Notícias No programa Momento Esportivo Então Anderson Passando aqui Mais informação Não sei se você já Dá uma tabela Em mão Que Sobre a Semna final Da Copa Os Fernandes O nosso amigo O produtor Jorge Mandou pra mim Que já Definiu a Semna final Então ficou marcada Por dia 19 do 2 19 do 2 Aí A primeira O jogo da Semna final A BNP Petrolândia Vai enfrentar A Xau Xau Já aqui na Primeira Semna final E a seleção Bolestana Enfrenta União Valdivina As 4 equipes Classificaram É um grupo De 4 equipes Jogando todas Contra todos A equipa A equipe Xau 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 E a ex-vizinha cidade Vai enfrentar A primeira Rodada Na segunda Rodada Seleção Bolestana E na terceira rodada vai pegar o moço do Rio de Janeiro, a equipe do União Valdivinho, com o grande Alain Alex jogando na equipe do União Valdivinho, viu, nosso amigo Tony? É, grande jogo. Ô Rogério Brito, o filho do Tony Bahia, o Murilo Bahia, joga na seleção de Rochó. Tá jogando, né? Isso. E hoje é a melhor seleção considerada em futsal. Tem o Murilo Bahia, tem o Ricardo, que é de Abaré e o Tentena, o Darlan de Chorrochó e tem ali o John Lennon, que é de Arco Verde e o goleiraço Eric de Cícero Danta. Vai ser uma grande competição e o Rogério Brito vai mandar as informações aqui para a TV de Tony Bahia. Obrigado, Rogério Brito. Beleza, Tony. Amanhã eu vou voltar a falar com você, devido o tempo aí, já tomando o seu espaço. Amanhã nós voltamos com mais informação aqui. Fique à vontade. Dá um abraço aí na sua esposa, Ana Cláudia. Beleza. Falando também, amanhã, né, mais um jogador aqui, Oropó, o nosso Seixão Feira, o Oropó pode confirmar a participação lá na Copa do Rio Grande do Rio, né, e quem sabe aí reforçando com os jogadores aí. Olha, isso mesmo. A ideia aqui com o treinador aqui, para ver se está certo, né? Ô, Rogério, quando o Tony Bahia for aí, vamos ver se a gente senta com a diretoria do esporte aí, e quem sabe a TV Tony Bahia, junto com o Rogério aí, junto com a Oropó FM, não possamos ali, até a cidade de Petrolina, ser o assessor de imprensa, levar as informações para os orocoenses. Quem nasce o Oropó é o orocoense, não é isso? Com certeza. Valeu, Rogério Brito. Obrigado pela sua participação. Então, tenha uma boa noite. Esse aí foi o Rogério Brito, ali do Balanço... Oi? Só não esquecendo, não anota aí no cantinho aí, é Rogério Brito, né? Rogério Brito. Ô, ô, Rogério, eu já anotei aqui. É porque o Tony Bahia falou Rodrigues, não foi, Rodrigues? Mas já está aqui no papel. Nem é Rodrigo Brito, nem é Carlos Brito do Balanço Esportivo. Valeu! O Rogério Brito, e o Oropó, para o programa aí, o... O momento esportivo. O momento esportivo aí da TV Tony Bahia. Um abraço, Tony. Valeu! É o Rogério Brito, ali... Olha o pessoal atrás daqui. É o Rogério Brito, do Balanço Esportivo, ali da rádio Oropó FM. Obrigado, Rogério. Obrigado à sua esposa, Ana Cláudia. Obrigado a todos os orocoenses. Eu fico muito feliz aí. A parceria é muito boa. O Tony Bahia agradece a você. Como eu acabei de falar, onde o esporte estiver amador, a TV Tony Bahia estará junto com você. Seja aí nas ilhas, nas fazendas, não importa aí. Tony Bahia vai estar com vocês, levando as informações. 6 horas e 34 minutos. A TV Tony Bahia apresenta... Momento Esportivo. Momento Esportivo. O resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. Obrigado aí a vocês aí de Cabrobó. Vamos tentar ali falar com o Paiacan lá em Floresta, Pernambuco. Ele tem a escolinha dele ali que joga aqui no Campeonato Regional de Cabrobó. Perdeu a primeira de 9. Está aí tentando. Infelizmente, não vai dar para falar com o Paiacan, né? O Paiacan está sem o Mense. E bom, é assim, no Menses, todos deveriam ter o Menses aí para a gente ficar falando assim ao vivo, ao invasco. Da próxima vez, o Tony Bahia vai ver ali o Rogério Brito e o Rogério Brito vai ver o Tony Bahia. O Tony Bahia vai estar instalando aqui, instalando um novo sistema para a gente ficar vendo um ou outro. E o mundo todo também. Obrigado aí ao Edmo Aos Novaes, obrigado ao Maurício Reis, ao Ramon Andrade e vem aí o The Voice Chorachó 2018. Daqui a pouquinho, vamos com mais informações. Olha, o programa está chegando ao fim, mas ainda tem tempo para a gente convidar vocês aí da cidade de Cabrobó, Pernambuco. Manda um abraço aí para todos que fazem aí a rádio Nova Geração, ali a FM 104,9, ao Ferreirinha, ali ao Gilberto Lopes, a boa noite ao Tinanã, ao Emerson Lins, diretor de esporte, todo o comércio. A TV Tony Bahia vai transmitir ao vivo, ao vivaço, ali os jogos. Vamos aí retornar à cidade de Cabrobó para ver o que poderemos fazer aí, arrumar alguém para ajudar a TV Tony Bahia para a despesa, diminuir a despesa. Um abraço para a Prefeitura Municipal de Cabrobó, o governo municipal ali. Obrigado à Secretaria da Mulher, Cultura, Esporte e Lazer. Vereador Odin Saraiva, ali o mercado de bebida ali, o Geladão, KGF. Obrigado Zé Mário, obrigado Zilda Confecções, Emanuel Novaes, ali vendendo em cebola, a rádio também, FM ali, Nova Geração. Temperos Carvalho, Mercado Avenida Balneário Nova Geração, Cabrobó Construção, Clube Nova Geração, Stop Skol, Abreira e muitos mais aí, muito mais. Estão no Bahia, está recebendo aí muitos elogios por conta do painel que a gente está publicando, a forma de como estamos divulgando os comércios ali de Cabrobó. É muito legal aí, aqui a gente não imita ninguém, a gente só cria. E eu fui lá junto com o Emerson Lins e conseguimos aí alguns patrocinadores. Fico muito feliz, é, o pessoal aí de Cabrobó. Bem assim, vamos tentar fazer ali com o Orocor, o Tony Bahia, o Rogério Brito, agora sim, Rogério Brito, a rádio Orocor FM, é, vamos, é, invadir ali o comércio, vamos mostrar como é a nova divulgação moderna, mais visualizada, é, mais criativa, e o pessoal ter mais acesso. Vamos colocar em todas as redes sociais, se você já entrar aqui no, na, no Facebook do Tony Bahia, você vê a Desemário Autopeças, né? E lá, lá no comércio, lá de, de, de Orocor, que vai dar certo, se Deus quiser, já deu certo, a voz é dele, Rogério Brito, do programa, ali, é, Balanço Esportivo, da, da, da nossa nova parceira, a Orocor FM. Olha, vai chegando o final do programa Momento Esportivo. Que peninha, mas acabou. Agradeço, mais uma vez, ao meu bom Deus, por mais um programa realizado na TV Tony Bahia Notícias. Obrigado, Deus, pelo seu existir, obrigado, meu bom pai, e você que é comerciante, você que é empresário, não deixe de divulgar a sua empresa, o seu comércio, o seu nome, aqui. TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Boa noite, Tarrachil, boa noite, Brasil.